Nós estamos em companhia da Vilma Pereira dos Santos, que é uma das responsáveis do projeto da família Sopão. E agora para a Páscoa, vocês organizaram uma campanha. Como que a população de Maringá pode ajudar a família Sopão nessa campanha? Ela pode nos ajudar indo até a sede, levar pirulito, bala, chocolates, porque serão mais de 500 crianças assistidas por nós nessa Páscoa. Então, tudo será muito bem-vindo para nós. Um pacotinho de pirulito, um pacote de bala, para a gente montar ainda mais uns kits. Certo. E para quem vai esses docinhos? São para as famílias que vocês já atendem semanalmente com as comidas? São as famílias assistidas por nós e também uma escola que pediu auxílio para nós lá em Sarandí. Então, nessa Páscoa, serão três comunidades assistidas por nós. E o que vocês já arrecadaram até agora? Ainda falta um pouquinho de coisa, né? Falta bastante. Nós temos até agora 100 kits. Ainda falta aí um bom tanto para alcançar nosso objetivo. Também tem um PIX. Se as pessoas não puderem levar doce, mas puderem contribuir de outro modo, como pode contribuir? Temos. Nós temos que é o CNPJ do Sopão, que ela pode estar nos ajudando com a contribuição. Certo. Vilma, faça o seu apelo para a comunidade. Eu sei que essa é uma campanha específica do Sopão para ajudar as crianças, alegrar um pouquinho a vida das crianças. Mas eu sei que vocês passam por alguns momentos não muito fáceis. Falta voluntário para fazer a comida na sexta-feira. Então, faça o seu apelo para as pessoas conhecerem o Sopão, o trabalho de vocês e, quem sabe, se encantar e vir ajudar. Você disse tudo. A gente tem passado momentos não muito fáceis mesmo. Realmente, a gente está precisando de voluntários, né? Que a pessoa sinta-se no coração. Eu sempre falo para as pessoas, elas só vão se apaixonar quando elas forem conhecer, né? Então, fica o convite para que as pessoas vão conhecer o Projeto Família Sopão, né? Que ela possa doar um pouquinho do amor dela, um pouquinho da caridade dela, que é o amor para o próximo, né? Seja cortar um legumes, seja ajudar a montar as marmitas, até mesmo na entrega, se quiser conhecer as nossas famílias. Conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Nós estamos precisando bastante. Será muito bem-vindo e nós vamos recebê-los com muito amor e carinho. Até que dia podem ser feitas as doações? Até sexta-feira. E o endereço onde está a sede da família Sopão, vamos recordar para o nosso telespectador? Rua Orlando Rodrigues da Silva, número 174, Antiga Rua 1. Nós estamos localizados no final da rua. E é pertinho do bosque, ali atrás do bosque. Atrás do bosque 2. Então, o convite está feito, as pessoas podem ajudar e o trabalho de vocês continua o ano inteiro, né? Deixo a sua mensagem também de gratidão para as pessoas que ajudam vocês com tanto amor. O nosso trabalho é o ano todinho. Nós não temos nem ouro nem prata para oferecer, mas o que temos nós oferecemos. Que é nosso amor, nosso carinho e as nossas orações. Que Deus abençoe grandemente cada um.